E aí 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 e eu tô aqui com mais é um presentão que eu ganhei dessa vez do Nestor outro membro do canal aí né dos meus canais obrigado né é aqui tem um box de livros você já vão ver e para quem não sabe para quem tá chegando agora aí eu completei a saga de livros do Harry Potter e fiz vídeos aqui no canal e agora eu ganhei um outro aqui acabou de chegar pesado pesado eu achei que ele era mais leve mas nossa assim pelas imagens né parecia ser até pequeno mas é grandão estamos aqui com a trilogia do Senhor dos Anéis a galera sabe que eu queria faz tempo esse livro aqui agora o Nestor me presenteou e quem quiser fazer o mesmo me mandar presente me mandar aí livros para mim ler talvez mangá sei lá vai da criatividade de vocês que queira ver eu comentando sobre algum assunto aí pode ser qualquer aí qualquer tipo de literatura eu eu vou tá aqui fazendo a leitura e dizendo o que que eu acho sobre o livro e se tiver o filme como esse aqui que eu sei né a gente já sabe que existem os filmes aí é da trilogia do Senhor dos Anéis então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz vai demorar né porque são livros bem grandão né eu não sei quantas páginas que é no total mas eu acho que são menos página né eu acho que são menos menos páginas aí comparado ao livro do Harry Potter né mas cara essa queixa que é uma das edições mais bonitas que tem aí tinha uma outra e aí dizia que era edição de bolso né daí eu pensei aí você deve ser pequeno né mas não sei o tamanho também entendeu mas é grandão e pesado ó vem uma coisa aqui cara tem alguma coisa junto aqui já vou ver o que que é e para quem quiser mandar já tava esquecendo de dizer eu vou deixar o meu WhatsApp aí para vocês me é um WhatsApp do canal mesmo pode me mandar coisas aí sobre conteúdo sobre quiser fazer talvez uma parceria divulgar o produto sei lá qualquer coisa relacionada ao conteúdo e ou de games ou é de literatura aí do conteúdo o geek né vocês aí entre em contato comigo que eu vou fazer o unboxing em algum dos dois canais né dependendo se for de acordo para um canal ou para outro eu não não tô usando a faca aqui porque eu já tinha visto que era bem bem simplesinho de abrir e dá medo de usar a faca nessas horas né para abrir aqui meu Deus cara isso aqui é lindo demais a nossa lindo lindo meu Deus deixa eu ver o que que é isso aqui que aparece eu tenho um pôster vamos ver é um pôster eu não sei se ele é próprio do box mas acho que é né deve vir junto ó posterzão o senhor dos anéis olha aí deve ser do próprio box né aí vem de brinde aí a gente tem aqui ó o outro lado né a parte ao contrário a parte da lateral aqui e os dizeres dourado aqui né bonitaço e aqui do outro lado aquele mesmo símbolo né E agora a gente tem aqui os próprios né vamos ver aqui é meio difícil tirar porque são pesadão vou puxar aqui tirar assim que é melhor nossa cara é é bem firme esse box aqui ó e olha a grossura disso aí cara e olha aí firme firme o negócio cachotão mesmo e aqui também capa dura nossa mano que top velho olha é isso e parece uma bíblia mano muito parecido com a nossa olha aqui os mapa cara e olha só velho eu falei e não vê quantas páginas que a cada um a nossa cara é bem parecido com uma bíblia mano muito parecido com uma bíblia e deve ser por isso que os cara fala que o tolkien é cristão não sei o que né né uma das coisas né porque já vamos criticar aí o cara legal essa página no final aqui ó ela é ela é bem firme também ela é tipo no papel cartaz parece olha e aqui o o mapa né e o mapa também vamos ver quantas páginas que são cada um e ver aqui na última 600 e 604 tem esse aqui ó e tem umas ilustração uma ilustração também ó umas ilustração para a gente ter umas ideia né ó e isso aqui talvez seja só no final a deve ser só no final isso de uma bibliografia e tal não sei como é que é esse finalzinho aqui mas acho que deve ser menos aqui deve ser 500 bom dá para arredondar para 600 de qualquer jeito né aí ó a capa atrás na frente deixa eu ver se aqui é a sociedade do anel esse aqui cara dá até e é pena de pegar mano porque do mesmo jeito que ele é firme parece delicado sabe não sei explicar mas é capa é super super dura nossa aí o primeirão que legal esse negócio dourado cara que ele reflete tá vendo a iluminação né o del bom eu vou guardar um monstrão aqui e aí vamos ver esse outro ó começando pela parte parte de trás esse aqui parece que é menor de tamanho né ó esse aqui as duas torres com aquele mesmo anel dourado bonitão né Nossa cara olha dá até pena dá até pena de ler isso aqui cara de abrir eu queria de mexer cara tem que comprar isso aqui deixar ali como coleção mesmo mas eu vou ler nossa 935 página peraí nossa eu achando que era menor mas peraí que bruxaria é essa cara eu achando que era menor deixa eu tentar ver que quanta mil e mil e setenta página ó também tem aquele né aquele esquema dos mapas que muito bonitão cara ele tem toda matemática meio gold né meio meio né tá com uma sombra na frente gente aqui mas agora não vai dar para tirar se não vou cagar o vídeo aqui mas tá dando para ver direitinho né aí é deixa eu ver cara deixa eu ver aqui fazer uma comparação agora eu fiquei curioso cara e deixa eu ver uma coisa mas eu tenho certeza que esse aqui é maior como tinha só 600 páginas peraí deixa eu ver agora eu realmente não entendi esse livro aqui é mais grosso mas ele tem menos página ou eu tô ficando louco mano ou realmente é isso até vou mostrar aqui para vocês cara 591 né a largura dele aí e agora olha o outro é menor será que as páginas são mais finas aqui no outro aqui não tem explicação isso isso cara aí vamos ver esse aqui que é menor olha isso e peraí mil e vinte e mil e vinte e cinco né é eu realmente eu realmente não entendi nada agora será que as páginas são mais finas e pode ser que seja isso né única explicação aqui né bom deixar aqui os dois agora vamos ver o último aqui né o retorno do rei que capas linda meu amigo isso aqui é um espetáculo cara e ele tem uma uma gravação aqui ó de números aqui de quer dizer de letras né sei lá eu vou colocar umas runas aqui em cima tipo uma linguagem própria aí do senhor dos anéis não sei que qual que é essa essa escrita aqui mas ele tá é único né mas ele é tipo como é que eu posso explicar ele é furadinho entendeu ele é bem alto relevo aqui no caso aí temos aqui a parte de trás né muito bonito e aqui também deve ter aquele é o mapa também né e vamos ver se aqui agora quantos quantas páginas ele tem nossa esse aqui tem mil peraí deixa eu só ter certeza aqui bom aqui já tá bom mil cento mil seiscentos e setenta e três páginas é eu acho que ou deve ser o mesmo tanto ou um pouquinho mais talvez que do Harry Potter e lembrando que ele tem aqui né aquele negocinho que a gente pode marcar igual a bíblia aonde a gente tá né ele esqueminha para gente marcar aqui onde tá onde a gente parou né para não se perder porque porra se perder num livro desse tamanho só que eu realmente não entendi como que o maior livro tem menos página eu acho que é o maior mesmo cara esse do meio aí ó deve ser a grossura ou sei lá ou tá errado a numeração ali eu realmente não sei cara se tem alguma explicação aí eu não entendi cara como que o maior livro tem menos página a única coisa que eu consigo pensar é a grossura das páginas só qualquer coisa então é isso se tiver algo explicativo aí vocês me falem no comentário porque eu realmente nunca tive os livros do Senhor dos Anéis e também não sei se porque que o menor o maior livro tem menos páginas sendo que não entendi mano eu realmente não entendi então eu vou guardando aqui cara essa essa delícia e já sabem né vou fazer a mesma coisa que eu fiz quando foi a questão da Julia tem me dado os do Harry eu vou fazer mas eu não sei quando apesar de que eu consegui fazer super rápidos do Harry e cumprir logo aí com a minha meta né então pretendo fazer o mesmo com Nestor não sei quando que vai começar a sair vídeos mas eu já vou começar a leitura imediatamente nossa aqui aqui também tem esse esse esqueminha aqui ó dourado né que que reflete assim aqui a iluminação passa bonitasca então mais uma literatura fodelona vai ter no canal aí é quem gosta do Senhor dos Anéis eu vou trazer aí bastante vídeos inclusive eu quero correr atrás de eu sei que tem vários livros do Senhor dos Anéis né então eu quero correr atrás deles também assim como eu quero correr atrás dos outros do Harry ali dos animais fantásticos é esse aqui também tem ali é tem um monte de monte de coisa um monte de história é tipo spin-off separado dessa aqui o próprio hobbit né então tem um montão de coisa que eu vou também querer com certeza depois de eu ler esses três aqui eu vou ficar viciadaço né porque eu sou que nem a mesma questão que foi com Harry eu só conheço o Senhor dos Anéis pelos filmes e um pouco de leitura que eu já fiz falei sobre muitos assuntos e relacionado ao Senhor dos Anéis mas assim eu sei fragmentos entendeu agora não agora eu vou saber o original né então agradeço a Nestor aí para essas três Bíblias é idêntico a Bíblia cara muito foda gostei demais desse desse tipo que ele realmente ele é é uma Bíblia cara realmente parece muito com a Bíblia mesmo aí eu entendo que galera fala que ele é que ele é cristão não sei o que lá né que ele é não é como é que o pessoal fala você que eles falam que ele é muito religioso não sei o que realmente se for levar em conta até o livro que os cara faz é como se fosse uma Bíblia né então é tamo junto obrigado ao Nestor aí quem quiser mandar presente vai ficar o tempo inteiro aí na tela o meu telefone meu WhatsApp vocês podem mandar lá presente jogo qualquer coisa que vocês quiser também até produtos aí para mim fazer é uma régua aqui no canal honestamente como eu sempre faço né então agradeço a todos é e falou E aí 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 E aí